Fala família, tudo bom? É pessoal, com essa alta de combustíveis constante A situação tá bem complicada Pra gente que tem moto a combustão E ainda mais moto beberrona A situação não tá fácil Aliás, não tá fácil pra ninguém, né? Hoje a maioria das motos É a combustão Obrigado, comando E eu confesso a vocês que eu tenho pensado muito Em motos elétricas E tô sentindo muito falta da minha volts Esse era o momento ideal pra Pra eu ter economizando Eu venho quase todo dia Na realidade não todo dia, mas de dois em dois dias Eu venho nessa padaria pra comprar a sopa Da minha dieta E essa padaria, ela fica distante da minha casa Então se eu tivesse de moto elétrica Eu teria uma economia muito grande Perto da minha casa não tem uma soparia assim E aí eles vendem sopa De diversos sabores E pra mim é E eu não sei cozinhar, enfim Não tem jeito Eu tenho que vir pra cá E tá complicado, galera Tudo bem Eu tenho que movimentar minhas motos Faz parte Gravar vídeo pra vocês Aproveitar pra vocês terem a visão aí Diferente de cada moto Ouvir o som Que eu sei que vocês gostam Mas Quando a gente pensa no combustível Tá aí, ó 5,89 Aqui em Salvador Esse é o posto escola Tá? O posto que eu abasteço Só abasteço nesse e mais dois Todos BR Tem outros que eu gosto também Tem um Shell que eu gosto Fica perto do aeroporto Mas esse aí é o mais confiável de Salvador 2, 5,89 Então A situação não tá legal E eu sinto falta da minha Voltus, pessoal Sinto falta Nesse momento eu tô Eu começo a ficar ansioso Porque Eu não sou um cara ansioso Pra minhas motos Ou moto que eu compro Por exemplo A minha Interceptor tá até hoje Lá em Campinas Não fui buscar Pela situação toda, né De lockdown Não tenho como ir lá pra Campinas Buscar a moto Ah, tio Chico Mas você poderia ter mandado Pela Cegonha Mas eu tô afim de ir lá buscar Né? E registrar isso pra vocês E voltar pilotando nela Afinal de contas A gente tem um canal pra isso, né? Mas no caso Da Voltus Eu tenho me... Eu tenho ficado um pouco ansioso Porque É uma economia absurda Que eu vou ter Nesse deslocamento A cada dois dias Ou até mesmo diário Às vezes eu vou todo dia Lá na soparia Na delicatessen Pra comprar sopa Sopa E se eu tivesse de Voltus Eu estaria economizando Pessoal Não faz feio Caro combustível Tá muito caro o combustível Tá muito caro mesmo Então com a Voltus Eu faria exatamente Esses trajetos Pra poder pegar E aí que vem A grande sacada De uma moto elétrica Hoje A Voltus Com essas novas motos Que aumentaram Que estão com autonomia Muito maior Ela agora Tá proporcionando Um range muito maior Pra você rodar na cidade Com mais torque Mais velocidade Diferente da 2019 Da EV1 2019 Que você tinha limitação De 60 km por hora Agora com a EV1 Sport Você tem 75 km Só que o Rafael Cantarelli Botou 80 Sobe ladeira Muito tranquilo Então A situação agora muda Quando a gente Colocava muitos condicionais Ah mas É uma moto Pra você ir ali Na padaria Ou pra ir na academia Ou pra ir na faculdade Somente Não galera É uma moto Pra você rodar na cidade Claro que Todo veículo elétrico Hoje Você tem que ter Um planejamento Não adianta você Sair sem planejar Você tem que saber Pra onde você vai Qual o percurso Porque tudo isso conta Isso qualquer veículo elétrico Até carro elétrico Do mais caro que você comprar É isso Enquanto a gente não tiver Uma infraestrutura legal Pra poder atender Os veículos elétricos A gente tem que se planejar legal Mas Com gasolina A seis Sete reais E você fazendo Trajetos Pra poder Ou ir pro estudo Ou ir pra comprar Alguma coisa Ou fazer supermercado Ou até mesmo Resolver coisas De negócios Atender Atender clientes Eu não tô falando Trabalhar com entrega Tá Dá pra fazer Dá Mas aí é uma outra Estratégia Mas você fazendo Essas coisas do dia a dia Do cotidiano Com uma moto elétrica Da Volts Galera Hoje pra mim É uma situação Que eu tô sentindo Necessidade Porque eu só tenho Motos A minha moto mais econômica É a Malacabada Ela realmente econômica Ela faz aí Uma tocada Suave Trinta quilômetros por litro Na cidade Sem engarrafamento Com engarrafamento Eu faço Vinte e oito Vinte e nove Dezenove e vinte É muita diferença Né Por exemplo Agora que eu tô Nessa situação aqui Sem engarrafamento Nem na ida Nem na volta Eu faço Dezenove e vinte De boa Aqui com essa moto Nessa tocada aqui Tranquilo Mas com a EV1 Sport Era entre Dois e cinco centavos O quilômetro É muita economia Eu devo estar recebendo A minha unidade Em abril Se tudo der certo Vocês vão acompanhar Inclusive Em abril A gente ainda vai estar Nessa situação aí De lockdown Não duvido Ou pelo menos Retomando aí As atividades Eu espero que a minha Chegue em abril Até o final de abril Pra eu poder Aproveitar E economizar Se você tem uma moto Econômica Mantenha A sua moto Econômica Tá gente O dólar Tá alto O preço Do combustível Tá alto Tudo isso O preço do petróleo Desculpa Tá alto Lá fora O barril Tá caro Acima de 60 dólares Bateu 70 dólares Essa semana Então a situação Não tá Brincadeira Se você tem moto Econômica Mantenha A sua moto Econômica Se você quer Realizar o sonho De subir A cilindrada Pegar uma moto De maior cilindrada Tipo essa aqui Pra realizar Um sonho Talvez seja Um momento De esperar Um pouco mais Talvez seja Um momento De você Dar um passo Pra trás Pra lá na frente Dar O passo Que você quer Pra poder adquirir A moto Dos seus sonhos Mas hoje Tá difícil Vê pessoal Bom Eu quero saber De vocês Deixa um comentário Eu sei que tem Muita gente Que não acredita Em moto elétrica Muita gente Também que tá Chateada com a Volt Com todos esses atrasos Mas independente Da situação Dos atrasos Da Volt Eu estou falando De moto elétrica Eu estou falando Da economia Eu digo isso Porque eu já tive Já testei Atestei Tá Eu confirmo A economia É grande Tá E você Que tá querendo Economizar E que faz O deslocamento Diário Considere Em comprar Uma moto elétrica Considere mesmo Em comprar Uma moto elétrica Porque Você vai ter Uma economia Absurda Além de você Não gastar Com combustível Você não vai Gastar com manutenção Do motor Não tem troca De óleo Tá Você só vai Trocar o fluido Do freio A cada ano A cada seis meses Você vai trocar As pastilhas De freio Lubrificar As partes móveis Uma vez por ano E trocar pneu Não tem manutenção O motor É livre de manutenção Porque ele não tem Atrito É um motor Sem atrito Entre as partes A moto tem Muito menos partes Para poder quebrar Então Então Considere Uma economia Absurda Fora que você Não tem Na Volts Aqueles planos De Revisões Que você vai gastar 300, 400 Pau A cada Três meses Você não vai ter Isso Não tem isso Então considere É uma boa Economia Por isso que eu estou Tão Ansioso Para a chegada Da minha EV1 Sport Tá bom Mas deixa o comentário De vocês Eu quero saber O que vocês pensam Se vocês quiserem Relatar também Da moto que vocês Têm Da economia Que vocês estão Tendo Ou se vocês Fizeram Alguma mudança Venderam a moto Que consumia mais Para ter uma moto Mais econômica Deixa aí o comentário Acho que serve De exemplo Para outras pessoas Tá certo Deixa o joinha Se inscreve aqui No canal Se você não é inscrito Se você já é inscrito Dá uma olhadinha Se você continua inscrito E ó Tem promoção Para vocês Lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Vai lá Me segue lá Todo dia tem promoção Dos patrocinadores Aqui Beijo